Esse aqui é o mais... Esse aqui eu sei, cara, pera aí. Que isso, velho? É um labirinto, velho. Não! Não é labirinto, não. Imagina. Não, velho, eu tô em outro mapa, eu não tô com vocês. Eu tô vendo pelo... Eu vejo pelo... Eu vejo pelo F5, onde que tá. O labirinto. Caraca. Deixa eu pular aqui. Aqui. Eu ainda tô no começo. Acho que eu cheguei, tá chegando. Eu vejo pelo F5, o labirinto. Que labirinto da hora. Tá aqui, velho. Que da hora, velho. Mas aqui... Tá chegando no final. Labirinto. Oh, bosta. Bosta. Tá errado. Cheguei no final. Ah, ali. Cheguei no final. Cara, eu entrei na areninha amarela. Cheguei no final. Aqui, ó. Cheguei no final, pô. Eu não tô vendo vocês. Eu tô vendo todo mundo. Cheguei no final. Ah, cheguei. Eu não consigo passar isso. Estágio 2. Tudo da hora, velho. Você tá embaixo. Eu tô no chante desse. Labirinto, bosta. Caraca, tá acendendo várias luzes, não deu? Eu vou voltar pro... Pro lobby. Vocês entraram em qual? Vermelho? A gente tá no mesmo que o céu. Eu não tô vendo vocês. Só que eu já tô na segunda parte do labirinto. Deixa eu sair e entrar. Porque eu não tô vendo vocês, velho. Cadê você? Eu vou entrar no server de novo, peraí. Entrei. Ah, agora eu tô vendo vocês. Ei, chefe. Ei, chefe. Ai, ai. Ai, quebrei, quebrei. Filha da mãe, sai. Critical, 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 critical. Filha da mãe, filho da mãe. Ai, ai, ai. Merda, 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 merda. Vou te matar na mão, mano. Cheguei, velho. Não sou hack, não sou hack, não sou hack. Combei no canto, combei no canto. Já volto. Merda, para de rodar. Eu sou bom de combar no canto Eu sou bom de combar no canto Filha da mãe, filha da mãe, filha da mãe Caraca, você é imortal, velho Ah, ele bugou Droga Caraca, você é imortal, mano Não adianta, tá no pacífico, cara Ah, é, a vida regenera Que bosta Então para Todo mundo gritando no túnel Meu Deus Todo mundo gritando no túnel Ficou no vá Aff, eu voltei, mano Alguém tá vendo a minha skin? Oxe, Jarvas Eu gosto de ter quadro de chá, roxo Onde é vocês? Tô andando Tô andando uma pessoa lá na frente Acho que é a Bia É, é Chegando Cês tão no labirinto ainda? Cês tão no labirinto ainda? A gente tá no labirinto Ah, bosta Tem que voltar A gente viu E quem te viu Tô falando com Merda Pronto, julgui Já, 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 já Ai, mano Foi mal Quem fez isso? Fui eu Ah, velho Putz, que merda, mãe Ah, a gente A gente terminou A gente terminou Uh Uh Gente, saca só Caraca Ô, Bia Me dá um tapa aqui Bia Fica me batendo aqui Fica me batendo Ô, valeu Uh Uh Agora é fight Em cima do Para, véi Aff Para Para Que merda Eu ia passar Eu ia usar meu rap Uh Jarvas vai ficar ali Fica aí Fica aí Fica aí Fica pulando Fica pulando Vou te bater Para você vir aqui em cima Ah, acertei Consegui Uh 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 Meu Deus Aqui vai ficar difícil Rola Espera aí Vai, fica pulando Droga Vai Ah, consegui Não Ah, consegui Caraca Caraca Ai, bosta Cai do mal Tudo sujo Olha, bosta Vem aqui, bê Aqui atrás, bê Ai, meu mal tá travando Olha, Bi Mas veja, veja Veja, veja aqui atrás, aqui na frente Aqui atrás, aqui na frente Porra de mim, botei, cara Para, véio É forte no túnel Olha quem tá atrás de você Filha da mãe Eu não vou te bater não, véio Quem fez? Ai, viado Que fizeram isso? O que? Me mataram Não fui eu? Você tava parado, então eu resolvi te bater Não tem saída, não mesmo E agora? Não, tu e não, você não tem chance A senhora Mãachã Ui Mãachã 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 Eu agora Vou te tapi Mãachã Maisculpa 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 Mãachã Bote, pote, pote, pote Você demora uma cotinha pra morrer, hein, mano Nossa senhora Morre, 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 morre Bate na mão, bate na mão Entrou tudo, entrou tudo Agora você morre Filho da mãe Filho da mãe, vou morrer Não, não vou morrer pra você Ah, voltar pro lobby, velho Não tem saído o bagulho Vamos voltar pro lobby Não A gente faz por último É, mano, vamos voltar pro lobby, vai Voltei Ai, vamos pra esse daqui, ó Não, 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 não Não, não é esse daqui, esse daqui Arena, arena Rosinha Não, velho, era o mesmo É a arena É a arena? Espalha pra todo mundo aí É, mas cadê vocês, cadê vocês? Alguém joga um espada aí pra mim? Merda, peraí Me mata aqui, ô japa Não posso bater não Ah não Quero matar esse ratinho Eu não consigo ver vocês Poxa, você vai que caiu pra mim? É isso mesmo? Não é Entrei Joga aí no baú Uma espada pra mim Joga uma espada Cadê a espada? Não tem baú aqui Calma Ah tá, gear up Ah, era o sword Oh, Bia, caramba Não, perdido Não Tem que matar só mais Surpresa Chega aí, silverfish Não tenho medo de vocês Não pode me combater no escanto Que tá com... É com o que que tá a escada? Para de me bater, mano Não tem como eu te bater Ai, meu Deus Só subir aqui Só subir aqui Meu Deus, eu vou ganhar Matei Ah, véi O que que você fez, mano? Ai, ui Putz Ai, lagou, 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 lagou Já era Lagou, lagou tudo Regenerations Lagou Recompensa Nossa, é recompensa Uh, uh, uh Pitoral Chega aí, mano Aqui, ó, Bia, Bia, Bia Meu Deus, veio o grande agora Mostra Toma aí, Bia Toma aí Fica aqui Vem, vem eu não consigo, me ajuda, socorro moleque assassino, veja vai velho, coloca o mundinho, tu não sai, desce desce desmerda, ai pode subir, meu deus grande, 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 deixa que eu cuido, pode ai meu deus ai que merda é essa mano sobe, sobe sobe, sobe maldito degenerente ai travou meu mouse oh bom magma cube no próximo tem magma cube o que é isso o que é isso que que é isso apelação que apelação cara esses bichos tiram muito de dano ai superfish maldito chegou aaaah seu slime cara que esse bicho tira muito de dano não da pra lutar com eles ah da sim vai consegui, vou conseguir, vou conseguir consegui, consegui, consegui ai deus do céu grandão, grandão, grandão vai eu te ajudo bia vai putz eu não vou ganhar escada não velho vai logo black assassins meu deus meu deus sai cadê a escada vai vai coloca meu deus foi 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 so 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 ai jesus reward peguei generation hum return to bandy que que é agora ai zumbi Eu vou ficar aqui no canto Ué, não vai nascer não? Ai, Dido Filha da mãe, sai Uh, matei Ah Oh, quem é Vini Games? Gente, quem é Vini Games? Ô, Mine Man Oi Quem é Vini Games, velho? Tem mais um cara no server Putz, eu vou morrer, mano Ai, Jesus Ah Jesus Ai, passamos Ué O que é isso, velho? Ué Ai, caraca, tem vários discos de música Vamos colocar a música no alto Não tá tocando nada O que que aconteceu? Pera, velho Deixa aí os discos O que que aconteceu? Só me fala Sei lá A gente tava lutando O bagulho começou Ué, o vídeo não funciona Ué, o vídeo não funciona Ah, foi porque Porque você fez isso, Vini Filha da mãe Agora não dá pra bater nesse idiota Maldito E agora não tem PVP, velho Filha da... Maldito Maldito Ah, mano Eita, poxa Ah, mano Para de entrar nos bagulhos Que entrar, Nóia Para Para Para, bicha Para Para Agora eu entrei no certo O que? Ah, mano Ai, Deus Que piado que entrou Mano, para de entrar Ah, merda Mano, ô, 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 Bia Dá bana esse Vini Games, velho Dá bana esse cara Não é ele não É o outro lá O carinha que tá mexendo Nessa configuração É o Vini Games, velho Ele tá entrando Que saco, velho Ninguém, ninguém se mexe Espera Espera Dois mil E dois mil e nove Foi dois mil e nove? Foi, né? Ah, tá Quem criou Quem Foi o Nott, né, velho Ah, quem foi o bicha, velho Alguém escreveu errado Que merda Não conhece Starcraft Opa Errei Yes Cadê? Minecraft Como é? Dez mil e nove Peter Marcos Persson Nathan Hayden James Ai, droga Quem foi que A ideia genial Calma, calma Ninguém faz nada Não, não Ninguém Para de entrar Que merda Eu cuido disso Ninguém se mexe Ninguém se mexe Aff, para de entrar Oh, peraí, peraí, peraí Idiota O que você fez? Eu não fiz nada Peraí, mãe Ó, quem é o idiota Que tá entrando, velho? Minecraft Graças a Deus Esse Vini Game saiu Peraí, qual que é? É Marcos Persson? Não É, Nathan Errou O que aconteceu, velho? Ah, tem um bloco aqui Mano, é Marcos Persson Falando que é Marcos Persson Minecraft 2009 Ah, Marcos Persson Putz Acertei Vem, vem Hein, Sony Não Não entra, idiota Mano, parece Mangol, velho Aff Bora sair Seria melhor Do mapa, não? Não, velho Deixa isso daqui Marcos Persson Marcos Persson Calma aí Não entra Não entra Não entra Calma aí Eu vou ali rapidão Não O que é isso? O que é isso? Para de entrar Hora de entrar Hora de entrar 2009 Calma aí Marcos Persson Marcos Persson Marcos Persson Caramba Não, não, não Não entra Não entra Não entra Não, mano Não é pra entrar Eu não entrei Não É a Bia, velho Aff Agora a gente vai ficar aqui 3 mil anos Ó Para de entrar, né, mano Orra Olá, velho Nossa, mãe Nossa, eu juro Bia, você Traz aqui Abri outro Que saco Fica Não Bia, dessa vez Você fica parada Deixa Deixa que eu passo Merda Eu tô bugando Espera Espera Batatinha Batatinha Quando nasce Se esparra Matete Calma, calma Calma, calma Não, não entra Bia, não entra Não, não entra Não entra Espera aí Marcos Persson Marcos Persson Tá, espera Espera, espera, espera Espera, espera Caramba É Dendy Ou Enderland Vamos chutar Enderland Ih, não, Enderland não é Dendy Não Também não É o Sky É o Sky Coloquei no Só para mim Coloquei no No Black Não deu também Yes Minecraft 99 Espera, espera Espera, espera Carcos Persson Espera aí Espera aí Sky Aí Calma aí É Watch Block Cheese Room Qual é o nome Stone Brack Aí Acertei Nossa Acertou Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Witch Em Crash Slab Leather Fancy Hum Me errei 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 Bonito Vai Merda Aconteceu De novo Espera aí Fica tranquilo Agora A Bia Também vai Cair Mano Espera aí Ah Véi Não Ué Por que Que tá acontecendo Isso Faz o seguinte Calma 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 Erra 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 Tudo Erra Tudo Calma Não Não Entra em nada Não Entra em nada Aff Mano Aí Não 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 Uh Survival Up Suba Tá bom É É É Pra subir Calma Você Não Tem Árvore Não É Pra você Subir Aqui No Negócio Mano Acho que já Tô com Terra Suficiência Tá Sai da frente Sai da frente Vou subir Já Consegui Oi Errei Sai Bia Peguei Pouca Terra Eu tenho Terra Aqui Vou pegar 20 É Ah, o que que ela fez? Para, idiota Para Sai 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 Que merda Para Dá licença Bia Dá licença Aff, mano Aff, mano Nossa Para Para De quebrar Eu quero Subir Merda Ah Vamos retornar Já volto Bat Já volto A Ela Ana Parece 'n Rep 워낙 A kann Cuidamente Mas N Devo Not Far Tchau, tchau. 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 Cara, onde é que eu tô? Onde é que você arrumou isso? O Mine May? Onde é que você arrumou essa armadura de Dino? É... sei lá... Ah, cheio de... Que coisa pelona! O que? O Alviter sem que tá pelando... Ah, mano... Spawnar o disco, velho... Eu sei... Pô, que saco, mano... Pai de ficar apertando os bagulhos e vai vir pra mim tudo! Para, mano! Quem é que tá fazendo isso? Para, mano! Ah, que raiva, Bia! Não, é ele! Aff, velho... Como é que eu vou dar TP agora, velho? Sai! Mano, eu não apertei nenhum botão, ô... Jarvis! Por que? Não apertei nenhum botão! Quer dizer... Por que a gente... Aff, velho... Eu não tenho XP! Será que ali não tem XP? Cadê? Onde é que eu pego XP aqui? Onde é que eu ganho XP aqui, velho? Não! Onde é que eu ganho XP aqui, velho? Ah, mano, quem tá quebrando? Eu e ela... Pare de quebrar! Fodeu! Nossa, mano! O cara ficou quebrando, velho! Aff! E aí, vamos? Eu não tô vendo vocês! Peraí, peraí, peraí! Não sei por quê! Dá bug! Eu não consigo ver vocês! Pronto, agora eu tô vendo! Cadê? Onde é que eu ganho XP aqui, velho? Não tem XP! Tem sim, bugou! Entra na... Entra na... Entra na gaiola! Eu tô aqui, velho! Gente, vamos na gaiola, rápido! Poxa! É só um hitter! Como, Diogo? Aqui, ó! Eu sei, mano, mas como? Aqui, ó! Você clica no botão hitter! Ah! Meu Deus! Entra na gaiola! Entra! Pelo! 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 Ajuda, né? Vem! Meu Deus! Ele tá me sentindo! Sai! 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 Ai! Ai, morri! Sai! Ai! Deixa peirão! E agora, mano? Chegue num galápio! Ai! 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 essa cabeça aí mano meu deus deus para de levar ele pra cá velho tá levando ele pra cima de mim bosta bosta 32 minutos ainda é 12 segundos na verdade bicho apelão não deixa bicho apelão bate nele bate nele ele vai bater nele ele vai e eu vou morrer cadê ele morreu e agora cadê a xp gente comete eu fazer antes de tudo eu tenho que fazer uma coisa é uma culpa meio que bugou cara tipo que isso a mano winter spawnou velho que isso ai deus que que aconteceu e aí o jesus agora o bagulho vai ficar sério a pessoa que é verdade eu peço é bicho ai 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 que porra que ela ganha ele ai eu não assisti o vídeo e o que estamos fazendo uuuh o uuuh o uu uu nós vamos ver se é aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaa o uuu uuuuh o uuuu uhuuu oh uuuuh o uuuuuh o uuuuuh Demorei pra morrer, mano Ai, droga Ai, onde que eu caí? Olha onde que eu caí, me ajudem Ah, vou ter que cair lá Não 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 Nossa, o bicho não toma dano, eu não vou morrer Calma é, vamos todo mundo junto Quando eu falar já, entra todo mundo Cadê a bicha? Ah, dentro Entrei Meu Deus Entrei Eu acho que não tem a bicha abad Dodi Ai, você vai nữ eu sou caçador de witcher mano poxa caçador de witcher caraca estou acertando flecha no meio da fuça do witcher caraca ai jesus 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 meu deus eu vou entrar mano para de spawnar o hitter para para ai eu parei está spawnando mais ainda e nossa e só para eu ver como fica ela não não o hitter uuuuuuuu chegando o hitter putz 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 o hitter explodiu o hitter explodiu eeeeeee caraca só eu estou morrendo para matar os hitters é não eu estou aqui para o vento caraca velho caraca mano vou morrer pera ai por esse vou vamos 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 deus meu deus cadê você velho só volta você ai eu saio bora, 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 bora bora mano, vamo entrar se eu for nada com a flecha e não adianta nada entra, entra, entra entra, entra todo mundo gente meu deus morri de primeira mano o bicho me tacou pra fora caraca ta saindo a cabeça da grade sai sai poxa que nois poxa tem um it aqui da metade da vida o bicho o bicho o bicho o bicho o bicho ai a gente encanta as coisas o que quiser o bicho 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 Eita ele ele não crhur não quero trivia perai 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 , minecraft ah e minecraft perai perai Marcos Skye 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 Esse aqui é o... Esse aqui eu acho... Brickstone, Brickstone Brickstone Ah, horrível Yes Minecraft Como assim? Yes Minecraft Não, 2009 Não, não, não É 2009 Ah, mano Deixa aqui, deixa só eu que eu vou Só eu que eu vou Ah, mano Todo mundo tá parado Cara, quem que tá entrando no lugar Yes, Minecraft 2009 Isso aqui é esse aqui, ó Marcos Persson Esse aqui é Sky Uita Esse aqui é um decoratio Vamos, 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 vamos Coratio Histórico Minha irmã, peixe Minha irmã, peixe Minha irmã, peixe Minha irmã, peixe Quase, tô podendo dormir Eu tô baixando um mapa aqui Legal pra... Quem tem técnica e launch? Eu Tem, Bia? Mano Ela tem? Sim, ela tem Ah, o que que vocês acham da gente jogar Pixelmon? Não gosto de Pixelmon Não Me senti mais do lado agora Só porque eu tinha um mapa legal aqui Cai, cai, cai Agora, peraí Agora, peraí Cadê... Cadê... Gormon Play? Acho que não é esse aqui Decoratio Stone Tchau Idito Peraí Pronto Subvive Vai no subvive Ah, mano, não Chega Não Espera Não NÃO! Ai, caralho! Não, cara, esse aqui é muito difícil, mano! Volta, vem, volta, cara! Achei, achei, achei! Achei, achei, achei! Não vai pra lá! Bora retornar a cara, isso aqui é muito ruim, mano! Escape? O que é isso? Tá, porra! Aqui tem uma... Isso aqui é o survival, eu vou ter que subir lá em cima, né? O que é esse Vinicius Games aqui? Não, não, mas o que é aquele Vinicius Games, cara? Então, parece, pra mim tá parecendo um... Olha lá, esse cara tá fazendo um monte de merda! Pra mim tá parecendo um cara chamado Vinicius Games... É Vinicius Games! É Vinicius Games, né? É, Vinicius Games! Eu já tô aqui em cima, já! Você tem que ler tudo aí, cara, pra completar missão! Tô aqui, sim! Tô aqui, sim! É, coloca outro mapa mesmo! É, coloca outro mapa mesmo! Hum! Não, não tem mais mapa de parkour! Não, não tem mais mapa de parkour! Deixa eu ver se eu tenho mapa de parkour! Não tem mais mapa de parkour! Não! Ou... Tecnique Launcher! Não! Tecnique Launcher! Não! Eu vou jogar Tecnique Launcher! Aaaaaaaaaaaaáá! Hein? Hein? K củin!